Quando a noite chegar, confiarei em ti, meu coração está clamando por ti. E as fraquezas e dores entrego em suas mãos, vou lutar, vou vencer em ti. Eu vou, eu vou lutar, vou vencer, oh, lutar e vencer, vou lutar, vou vencer em ti. Eu quero mergulhar em alma e turma, me afogar em ti, renascer. No mar, no mar, ficou em minhas dores, ali ficou, te agradeço, és o meu Senhor. Eu vou, eu vou lutar, vou vencer, oh, lutar e vencer, vou lutar, vou vencer em ti. Eu vou, eu vou lutar, vou vencer em ti. Eu vou, eu vou lutar, vou vencer em ti. Eu vou, eu vou lutar, vou vencer em ti. Eu vou, eu vou, eu vou lutar, vou vencer em ti.